O meu nome é Teresa Damasio, sou administradora do Grupo Ensinos e é com a maior alegria que nos juntamos à Casa da América Latina e que agradecemos e aceitamos o convite para sermos parcerios no mercado da América Latina na sua sétima edição que irá decorrer de 6 a 8 de setembro de 2024. A América Latina e todos os seus países são para nós membros essenciais da nossa estratégia internacionalização. Somos um projeto educativo vertical, vamos desde a creche ao ensino superior e trabalhamos com todos os países em prol de mais educação, mais desenvolvimento, mais crescimento. Sejam bem-vindos. Bem-ajam.